Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Henrique, né? Porque após três cirurgias, ele projeta o retorno aos gramados pelo Cruzeiro no primeiro trimestre de 2022, né? Mas o voante não atua desde outubro de 2020, quando começou a passar por uma sequência de cirurgias no joelho direito, né? E agora ele tem a expectativa de voltar. É claro que o Cruzeiro não vai mandar ele embora assim, tipo, né? Não pode também, né? Pô, o cara tá machucado, eu vou mandar embora, né? Isso aí dá problema, né? Mas é um jogador que tá se recuperando e eu espero que ele fique bem, né? Porque ele volte, né? Eu não sei se ele vai ficar no Cruzeiro, né? Depois que ele ficar bom, né? Mas eu espero que ele volte, que ele jogue, que ele atue bem, né? Que ele reforça o nosso time, né? Porque é um jogador ali legal, que tem uma identificação bacana com o clube e eu acho que é o certo a fazer a gente valorizar isso, né? Então, meio que assim, galera, o Henrique ainda tem o seu futuro indefinido no Cruzeiro, mas projetou seu retorno pra até março do ano que vem, beleza? Então, no meio do quebrado mineiro ali, ele volta, né? E assim, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então, assim, galera, com a vitoriosa passagem pelo Cruzeiro e o oitavo jogador que mais atuou pelo clube com 524 partidas, o volante Henrique, de 36 anos, espera voltar à campo em 2022. Ele que tá em recuperação da terceira cirurgia no joelho direito, o meio campo, ele acredita que estará apto a disputar um jogo oficial até março. O Henrique tem vínculo até 2021, até o fim deste ano, mas precisa ter o contrato estendido por tempo em que ele ficou parado por causa das intervenções cirúrgicas, né? O aproveitamento dele pelo técnico Wanderlei Luxemburgo, que renovou com o Cruzeiro, ainda é uma incógnita no próximo ano, né? E ele afirmou assim. Esse ano foi um período muito difícil pra mim, tive três cirurgias no joelho, tive poucas lesões no joelho, só dores musculares, mas lá pra fevereiro, março, estarei pronto e apto pra jogar. Espero ficar bom, ficar bem, recuperar o joelho e sem os amortecedores, a gente não faz nada. Espero aí que dê tudo certo, foi o que disse o volante, né? E o último jogo do Henrique pelo Cruzeiro foi em outubro de 2020, pela Série B do Brasileirão. Ele esteve em campo contra o Sampaio Corrêa, no Mineirão, e depois disso ele passou a se recuperar das intervenções do joelho direito. O jogador de 36 anos, ele espera que o próximo ano seja diferente, pra ele, pra Raposa, e falou assim. Um ano que vai ser feliz, vai ser um ano feliz pra todos nós, individualmente, coletivamente, um ano feliz que todo torcedor cruzeirense merece. E em junho do ano passado, o Henrique sofreu um grave acidente quando o carro do jogador caiu em um penhasco na região metropolitana de Belo Horizonte. E o atleta, ele voltou a treinar cerca de um mês após o ocorrido, né? E o volante foi capitão do Cruzeiro nos últimos dois títulos nacionais do clube, ambos da Copa do Brasil 17 e 18. E são 27 gols marcados pelo clube nas duas passagens que teve com a camisa da Raposa, né? E assim, galera, o volante também é um dos atletas mais vitoriosos pela Raposa, são 10 conquistas, 2 campeonatos brasileiros de 13 e 14, 2 Copas do Brasil 17 e 18 e 6 campeonatos mineiros de 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019, né? Então ele tem esse repertório, ele tem essa identificação com o clube, né? E ele merece todo esse respeito, né? No meu ponto de vista, é um cara muito ligado ao clube, né? Um cara muito ligado ao Cruzeiro, né? E eu quero que ele volte, eu acho que, por exemplo, né, mano, a gente merece essa oportunidade pra ele, né? Ele merece essa oportunidade nossa, né? Então, meio que assim, a gente tem que pelo menos recuperar ele, né? Pra entregar ele aí, beleza, nos trinques, né? E eu espero que agora não machuque de novo, né? Que não precisa fazer outra cirurgia e tudo mais, né? A gente espera que ele volte logo, que ele esteja bem. Com certeza ele vai passar essas férias aí treinando e se recuperando pra voltar logo, né? Então, essa entrega e essa vontade é uma coisa que motiva mais, né? E a gente espera, né, que ele fique, é claro, que ele fique jogando bem, né? Então, assim, eu não sei se ele vai conseguir entregar essa parte jogando, né? Então, agora o Cruzeiro meio que fica nessa, né? Pô, ele vai ter que renovar o contrato do jogador por pelo menos ali uns três meses a mais, né? Então, por exemplo, ah, não quero você pro ano que vem, mas pelo menos três meses eu tenho que renovar pra você se tratar da lesão, né? Mas o Cruzeiro talvez renove por mais um ano ou mais seis meses e aí depois veja, né? Depois, lá até junho do ano que vem, se renova até o fim da temporada ou não, né? Então, eu deixo aí pra vocês também, deixem nos comentários a sua opinião Se você acha que o Cruzeiro deve renovar com o Henrique pro ano que vem, beleza? Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau